O Renato vai precisar de fazer. Olha o tamanho. É muito desproporcional, né, Renato? Tem um desculpa coisa fria, porque alguém não tem mais saindo de limpo. Então, a gente vai esparpar. É dolorida essa parte pra ela, sei lá? É um pouco, não. O cara não existe. Olha aqui, pessoal, o sistema que precisa. O que fazer com ele? Por quê? Porque é difícil. Porém, o Renato aí que assumiu esse compromisso pra vir fazer o conforto dela, pra vir fazer o casqueamento dela, pessoal. Não é pra qualquer um. Então, merece o like de vocês aí, merece a inscrição pra quem não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Pessoal, pula fora. Se o pessoal não quer vir fazer esse casqueamento desse animal, devido aí. É o problema que esse animal tem, né, galera? Eu tento tirar o mínimo de solo possível pra danificar a sola, tá? Aí, quanto mais eu tiro aqui, mais vai aparecendo o bicho lá pra dentro, entendeu? Vai levar a quantidade acumulada ali. Eles estão subindo. Então, a bicheira, se a gente fala, ela é agressiva, né? A perna aqui pegou legal, né? Abraçar toda a lesão aqui com a terra messina. Colocado aqui na minha parte de sofá de cola aqui. Pra morar ambiente aqui, pra ativa de alongação, tem que ter o sofá de cola popular. Casque irregular, o pessoal pode estar já observando, dando uma atenção pra esse animal. Provavelmente, num casque maior que o outro.